Ensina-me, ó Mãe, Teus passos, Teus caminhos O Teu silêncio, Tua decisão Me ensina a seguir, ser fiel a cada dia E assemelhar os meus caminhos aos Teus Neste dia, venho a Ti, ó Mãe Quero a Ti me consagrar E ao Teu olhar Me confiar Consagra a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo que sou Eu desejo Que a voz pertença Incomparável, Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Vossa, amém Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Minha boca Tudo que sou Tudo que sou Eu desejo Que a voz Pertença Incomparável, Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Vossa, amém Com a sagra voz Meus olhos Meus ouvidos Meus ouvidos Minha boca Meus ouvidos Minha boca Como coisa e propriedade Vossa, amém Como coisa e propriedade Vossa, amém Minha boca Minha boca Minha boca Minha boca Minha boca Minha boca Minha boca